Boa tarde amigos, inscritos do canal Xodózinho Sanfoneiro Oficial, te agradeço por compartilhar nossos vídeos, te agradeço pelo seu like, dá o seu like, o seu joinha que não custa nada e ative lá o sininho que ele faz barulho quando chega o vídeo nosso. Sentado na varanda aqui, tranquilo, tocar, sabe o que eu vou tocar? Vou tocar uma música que vários de vocês já ouviram, o programa do Zé Beto, talvez tocava de fundo musical e muita coisa que a gente ouve, e também de um sanfoneiro mineiro, que é um grande, eu sou um fã dele, de carteirinha, que chama-se Vani Lopes, trabalhou com o Ginigeno, eu continuo trabalhando com o Ginigeno enquanto eles me querem lá, eu tô lá com o Ginigeno ainda, e aí ele chama Vani Lopes, a música é, eu não sei se é, voltando a Itapcirica ou saudade Itapcirica, eu vou tocar primeiro a princesinha do Zé Beto e depois do Vani Lopes pra você. 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 Oh! Regra-do!